Emili Santos Divulgações Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É... Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Faz brindar Empresar moral de acismar Não se afeta Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem, eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brilho é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto 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 A CIDADE NO BRASIL